Bora! Topo! Bora! Vai Mercão! Falta pouco! Vai Mercão! Tudo bom! Primeiro que lendo Primeiro que lendo Isso ai Tiago Dez burpe Tu vai morrer mano Eu tenho que carregar o techo Tu vai morrer mano É Uh Ah É E ai Foi bom viver treino? Aventar o coração ai Tava 110% do que tu disse que pode Ah Tava Tava Psicológico Aventar o